Oi! Fala galera, tudo bem com vocês? A gente vai sair de casa agora pra ir assistir filme de Star Wars e vamos encontrar o primo do Gabriel lá, do Tavares Tavares aí Daí a gente volta depois A gente volta depois falar um pouquinho ou quem sabe, sei lá e comentar um pouquinho Falar um pouquinho sobre Qualquer Merda É, o que aconteceu lá Falou! Música Então Eu e meus amigos a gente veio aqui pro centro pra assistir o filme no cinema de Star Wars Daí a gente vai mostrar, falar um pouquinho do filme pra vocês e explicar algumas coisas É, tem muita coisa foda no filme Daí Tipo Esse é um canal novo que a gente tá criando É, eu sou Meu nome é Neto Nael Pode me chamar de Nael Daí tem o Dibriel ali que ele vai fazer o canal junto comigo Vem aqui ó, vem aqui ó, vem cá Olá pessoas, sou eu Dibriel Tudo bem com vocês? Eu não tenho importância pra vocês É, mas ele não tem importância pra vocês Ah não, não, não Eu não tenho importância pra vocês Olha só o look do vestido Estilo natal Tá com você Natal e pessoas Aqui que eu falo Dibriel, tudo bem com vocês? Aqui no meu ladinho aqui ó Eu não Começamos um canal agora Recentemente Uai! Que porra mano Que porra mano Puta Bom, começando aqui Putz caralho Bom, estamos aqui começando um canalzinho novo aí né Dias de Nerd E é assim né, vamos andar pela cidade Conversar um pouquinho com vocês Bom, acabamos de sair do cinema Vemos Star Wars Cara, filme lindo Filme maravilhoso Filme super legal Bom de assistir Recomendo pra vocês Muito bom mesmo É muito massa Vocês vão chorar Quando vocês verem Voltamos Daí pessoas Ei Cara, estamos andando aqui né Por Criciúma Então, a gente Foi lá no Big Mac Comer umas coisinhas lá Tropeçamos Big Mac, McDonalds É É Então, pessoas Esse negócio que já acabou Foda-se Olha o Tavares Olha o Tavares Olha o Tavares Dá um oi Se inscreve no canal dele lá Tavares do BR Tavares do BR Se inscreve lá, é massa Ele faz umas gameplays bem legal Que bom Que bom Então, sobre o nosso canal A gente vai fazer alguns vlogs aqui Como a gente tá fazendo agora A gente também vai fazer umas gameplays Vai ser massa Acho que não Só quando o PC estiver bom Só quando o PC estiver bom Os Trixbox Surpreta, m**** Vamos fazer uns joguinhos lá E mais um miti O cara é de Bangal Acabou Foda-se E aí beleza? Deixa eu arrumar meu cabelo que tá uma bosta. Bota a telinha na frente, bota a telinha na frente. Como é que bota aqui? Sei lá, como é que bota a telinha na frente? Nesse botão aqui ó, tem uma tela chamada LCD. É aqui ó, tu clica e xablau. Não deu certo. Então, é isso pessoal, a gente vai ficar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bolas, 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 bolas. Vai dar merda, vai dar merda. É, então é isso. Meu canal tá na descrição aí, falando isso. Bom galera, falou é isso mesmo. Vai se inscreve aí embaixo o canal deles e o meu também. É, a gente vai deixar o... Vai deixar o link na descrição aqui do canal do Vadeus. Ah, do Vadeus. Tavares BR é isso aí. Se inscreva no canal, clique em gostei pra ajudar a gente aí. Valeu pessoal, valeu, falou. Tá, falou. Tchau.